Fala aí pessoal, beleza? Dean na área com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu quero falar aqui sobre o Tower of Suppression, um evento semanal que acontece em horário do jogo, do meio-dia da segunda-feira até meio-dia da terça-feira, isso a partir do dia 60 de servidor. Durante esse vídeo eu quero explicar um pouquinho pra vocês quais são os melhores buffs pra se pegar, ou pelo menos a minha linha de raciocínio ao escolher esses buffs. A ideia desse evento é que ele tem 30 andares, em cada andar você vai encontrar uma pessoa do ranking do seu cross-server, da mais fraca pra mais forte ali. E a cada duelo que você vai tendo em cada andar, quando você ganha você pode escolher um buff pra te ajudar no restante da sua jornada. Quanto melhor for a sua batalha no X1, mais pontos você ganha. E esses pontos te dão algumas recompensas e te colocam também no ranking. Por exemplo, aqui já temos no ranking o top 1, o Feral War, ele já fez 1.260 pontos. Então, agora, na minha vez, eu vou tentar bater esse recorde, tentar fazer mais pontos que ele. Extremamente difícil. A chance de eu ganhar aqui é bem baixa, então vamos ver o que a gente consegue fazer. A lista de recompensas aqui, principalmente pros top 3, pra todo mundo tem pontos de honra, pontos de contribuição do clã e alguns emblemas. Mas pro top 3 a gente tem 3 níveis de título, né? Temos esse Exorcism Warrior, que dá 2% de dano PVE e PVP. Temos o Exorcism General, que ele é 4% de PVP e PVE. E temos o Exorcism Martial, que são 6% de bônus PVE e PVP. Então, é o mais interessante aqui, é o que a gente tá buscando. Lembrando aqui um pouquinho das regras, você ganha mais pontos pra cada quantidade de estrelas que você faz dentro de cada batalha. Cada batalha tem 3 estrelas. Pra você ganhar a primeira, você tem que terminar a luta em menos de 125 segundos. Você tem que derrotar o seu oponente e você tem que terminar com mais de 70% da vida. Esses são os 3 critérios pra avaliar a sua luta. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu não lembro se esses buffs funcionam aqui, mas não custa a gente tentar. Vamos, então, entrar no Tower of Suppression já contra o primeiro. Assim que você clica em entrar, o seu boneco entra atacando no automático. Então, olha só. Eu tenho que terminar com mais de 70% da vida pra conseguir as estrelas. Então, terminar em menos de 125 segundos é fácil. Matar o seu oponente, ok. O grande problema é terminar com mais de 70% da vida. Nem sempre você vai terminar com mais de 70% da vida. Aqui, então, eu quero aumentar o meu... Diminuir, aumentar minha resistência a dano fatal porque eu tô mirando no top 1. Eu sei que o top 1 tem muito dano fatal. E o meu personagem também tem muito dano fatal. Então, eu já começo a me precaver um pouquinho contra eles. Dano crítico aqui é bem interessante. Resistência a dano crítico é bem legal. Isso daqui vai te dar muita vida. Muita resistência contra os top players. Então, é nisso que eu tô mirando porque se a luta demorar, você consegue ainda ganhar ganhar em menos de 2 minutos. O problema é você ficar vivo com mais de 70% da vida pra ganhar o máximo de estrelas. Certo? Por enquanto, estamos indo bem. Attack Speed, Deadly Hit Rate Resistance e Ataque... Eu vou de Attack Speed, tá? Então, Attack Speed é fundamental. É isso que eu escolho agora. 50% de Attack Speed a mais. É um absurdo. Beleza. Terminamos aqui. Resistência a dano ou causar dano? Eu acho que eu vou aqui de resistência a dano, tá bom? Excellent Damage não me interessa. Eu vou resistir dano. Não sei se ele pegou isso. Que droga. Demorei demais. Agilidade, congelar o alvo ou refletir o dano tomado. Bem interessante essas daqui. Eu acho que eu não vou pegar 50% de agilidade por enquanto. Eu vou congelar, eu vou refletir o dano tomado. Essa daqui já fui muito mal. Eu terminei com menos de 70% da vida. Certo? Então, é bem importante que você comece a pegar coisas que recuperam sua vida. Você tem que dar bastante sorte aqui. Vamos congelar o alvo. Ótimo. Morreu no reflete ali o finalzinho. Aqui, redução de dano. Vou pegar. Matei por sorte no reflete. Eu saí andando aqui de besteira. E matei por sorte. Vamos ver aqui. Redução de critical damage. Eu acho que é importante. Vamos nessa daqui. Até vermelho. Então, ele é mais raro do que os outros. Ele tem uma porcentagem maior do bônus. Beleza. Envenenar o alvo. Ou causar mais dano deadly. Ou fatal. Fatal eu já tenho muito. Eu vou de envenenar a arma aqui. Causar um veneno no inimigo. É interessante. Aumento de dano de skill. Dano total. E fatal hit rate. Já tenho bastante. Eu vou aqui de dano total também que eu causo. Eu tô torcendo aqui pra vir mais opções de recuperar a minha vida. Isso daqui é o que vai decidir se eu vou ganhar ou não lá pra frente. Energia. Redução de dano deadly. Ou aumenta o dano tomado pelos inimigos, né? Eu vou aqui aumentar o dano que os meus inimigos tomam em 20%. Beleza. O próximo. Resistência a dano deadly. Aumentar o meu dano. E deixar vulnerável os inimigos. Eu vou causar vulnerabilidade nos meus ataques agora. Se eu não me engano, a vulnerabilidade, eu não tenho certeza, diminui o ataque do seu inimigo. Aqui resistência a dano deadly. Aumento da chance de dano deadly. E aumentar o meu death rate. Bem interessante aqui, aumentar o meu death rate pros meus inimigos começarem a tirar mais miss de mim. Então eu tô tomando aqui um rumo bem defensivo pra eu tentar realmente ficar aqui nos... Conseguir a terceira estrela que é a mais difícil, né? Excellent Damage não me interessa. Critical Damage up bem legal. E aumentar o meu dano deadly. Eu vou de aumento de Critical Damage. Aqui aumento de Critical Rate. Eu acho que é o mais interessante aqui. Dano deadly. Nem eu e nem o Feral War tem tanto assim. Então, por enquanto, não importa tanto. Cair aqui um pouquinho abaixo do HP. Tenho que ficar mais esperto com isso. Tenho que vir alguma coisa de me curar logo. Fatal Hit Rate. Mais 10% não preciso. Damage Reduction interessante. E causa dano aos inimigos por tempo. Eu vou aumentar a minha redução de dano deadly. Beleza. 50% de energia ou ataque e defesa. Olha só, bem interessante. Ataque e defesa e HP mais 7%. Isso é bem legal. Mas vamos na energia aqui. 50% de energia a mais. Beleza. Tô lembrando aqui também de apertar a recuperação de HP quando estiver perto do final da partida. Pra ter mais chance ainda de terminar acima de 70% da vida. Redução de dano deadly. Olha só. Recupera 10% da vida perdida por segundo. Então, já chegamos aqui na parte de Regim de HP. Essa é a parte mais importante, na minha opinião. Beleza. Aqui consegui me recuperar também bastante. Apesar de tomar bastante Reflete do BK. Aumentar o dano de skill, resistência, skill. E aumentar HP, defesa. Eu vou aqui. Aumentar HP, defesa e ataque em 7%. Beleza. Aqui, aumentar o meu dano crítico. Importante. Vermelho ainda a raridade, né? É isso que eu vou escolher. Vamos ver quem que é o próximo. Camargo. Tenho que sempre lembrar de ficar me curando aqui. Tem algumas pessoas que causam muito dano. Então, eu não posso deixar minha vida baixar tanto assim. Aumentar meu dano fatal, por enquanto, não interessa. Nem aqui o Fatal Hit Rate. Mas, para cada HP perdido, aumenta o meu dano em 4%. Acho bem interessante. E vou por esse lado. Aqui, o Pilek. Excellent, excellent. Deadly Damage. Vou pegar aqui Deadly Damage. Excellent não me interessa tanto, tá? Eu nem causo, nem tomo tanto dano excellent. Aqui, meu shield aqui também nem caiu meu shield. Então, dá para a gente continuar tranquilo. Hum... Aqui, eu vou na resistência à chance do dano Deadly. Vou resistir aqui mais 12%. Ethan tirou meu shield. Consegui me recuperar a vida ali no finalzinho. Vou aumentar aqui o meu Critical Rate em 15%. Excellent não me interessa, tá? Nem o Excellent Damage, nem o Excellent Hit Rate. Se você é free to play e você tem bastante dano excellent, aí eu recomendo você focar em excellent mesmo, tá bom? Aqui, tirou minha vida, recuperei. Vamos ver se dá para recuperar de novo. Recuperei mais uma. Mesmo assim, ele não... Ele não me deu a terceira estrela, cara. Hum... Vou colocar aqui... Se eu morrer, eu revivo com 20% do HP. Dungler. Tirou bastante da minha vida, recuperei minha vida. Matei ele, deu as 3 estrelas pelo menos. Boa. E aqui, excellent, não me interessa aumentar o meu dano. Para cada 10% de vida perdida, aumenta 4% do meu Attack Speed. É interessante, mas eu estou mirando em nem perder vida. Eu vou, por enquanto, eu vou em aumentar 18% do dano. Aqui, tenho que recuperar um pouquinho minha vida. Beleza, matamos o Servant. Aumentar meu Chance Fatal não me interessa. Deadly Hit Rate é interessante. 15% de Fatal Damage não vai nem fazer tanta diferença assim. Eu vou de Deadly Hit Rate. O cara já tirou meu Shield inteiro. Tenho que recuperar minha vida aqui bastante. Não posso deixar cair a minha vida. Ele se reviveu. Terminei aqui com a vida cheia. 1.200 pontos. Ótimo. Resistência dando excellent. Ignorar efeitos de controle. Aqui eu vou no Attack Speed mesmo. Para HP perdido. Aqui agora eu estou contra mim. Contra o Dean. Estou tomando bastante dano. Tenho que ficar me recuperando a vida bastante aqui. Ficar bem ligeiro. Porque a chance de eu terminar com menos de 70% da vida é muito alta. Não me deu a terceira estrela. Sem condições. Não deu. E agora provavelmente eu vou contra o Feral War. Que vai me dar um Hit Kill. Vamos ver. Fatal Hit Damage. Eu vou reduzir aqui o dano fatal que eu tomo. Vamos lá com o Feral War. Já comecei sem vida nenhuma. O cara me deu aqui um Hit de 80% da vida. Estou recuperando minha vida o máximo que eu posso. Vamos ver se ele reviveu. Vamos ver se consigo sobreviver. Revivir a minha vez. Recuperei minha vida. Ganhei uma estrela só. É. Não sei porque é uma estrela só. Sendo que eu matei o inimigo. Em menos de 125 segundos. Não sei se é porque eu morri ali. Mas aqui a gente vê agora. Como que ficou o ranking. Então acho que eu fiquei em segundo lugar aqui. O Feral War deve ter feito bem mais pontos que eu. Ele fez 1.335. Ele pegou praticamente tudo 3 estrelas. É muito importante essa parte de você manter a sua vida acima de 70%. Como você vê que eu tomei um rumo muito defensivo aqui. Certo? Essa foi a minha estratégia. Consegui aqui o top 2. Acho que desse top 2 ninguém me tira. Então aí mais 4% de dano PVP e PVE. Enquanto que o Feral War do meu cross-server pegou 6% de dano. Bem legal. E ele já vai usar isso daqui contra mim amanhã no Clash of Gods, né? E você tem a oportunidade aí de ver a live do Clash of Gods que eu vou tentar fazer. Eu contra o Feral War. O Feral War ele tá com bem mais poder que eu. Deixa eu mostrar aqui. Mas essa daqui é a leaderboard do meu cross-server nesse momento. Então o pessoal aqui pra baixo tem até 78 milhões. Eu com 95 e o Feral War já com 108 milhões. Hoje cedo ele tava com 105 milhões. Então o cara tá ganhando aí 1 milhão de poder por hora. O cara não para. Mas é isso aí. Se você quer contribuir com o meu trabalho, quer contribuir com os meus vídeos. Agora eu tô mirando, por exemplo, em comprar uma câmera nova. E pra ajudar assim o canal, você pode se tornar membro do canal. Então o YouTube liberou já essa opção pra mim. Enquanto a gente ainda tá chegando em mil inscritos, né? Pra poder realmente monetizar o canal. Mas é isso. Agradeço a ouvir de vocês. Deixa seu like aqui. Se inscreve no meu canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho